Ela só quer beijar e namorar a noite inteira Não vou marcar, vou ver, hoje o bicho vai pegar Ela só quer beijar e namorar a noite inteira Vamos lá, galera Não tem pra ler, né? Novidade, novidade Meu amor me ligou agora E quer saber que horas vão chegar Tá preparando o nosso rinho Só trago o rinho, vamos chamegar Eu já meti pra ela E hoje não dá pra isso, vai pegar Um colchão velho pega a flor de chapeuzinho O seu novo vai te demorar Te demorar Ela só quer beijar e namorar a noite inteira Hoje é só zoeiro, não tem hora pra acabar Ela só quer beijar e namorar a noite inteira Não vou marcar, vou ver, hoje o bicho vai pegar Ela só quer beijar e namorar a noite inteira Hoje é só zoeiro, não tem hora pra acabar Ela só quer beijar e namorar a noite inteira Não vou marcar, vou ver, hoje o bicho vai pegar Não vou marcar, não tem hora pra acabar